É pra mostrar pra todo mundo aqui, ó. Aí, ó. Aí, a cama, aí. Você acha que... Aí, ninguém mais fecha o celular. Aqui, ó o que aconteceu com o celular carregando em cima da cama, aí, ó. Pegou fogo, pegou fogo na cama. Gastou mais de dez pessoas pra pagar o fogo. E a sorte é que não feriu ninguém, não teve acidente. Direto, eles estão... Estouram e acontece isso aí, o que aconteceu agora aí. Toma cuidado aí. Toma cuidado aí. Você vai lá carregando. Pode pegar fogo da casa por causa de um celular. Cuidado aí, galera. O lugar não é de brincadeira. Esse acontecido foi o Bom Jesus do Rio Preto. Um... Obrigado.